Samsung A11, especificamente, A115M, bloqueado aí na conta Google. Nesse vídeo você vai aprender como desbloqueá-lo com o arquivo Firehouse. Opa! Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas Sampro, Locktool, Chimera, Borno Schemate e ZX-Dade. E o Samsung A11 aí tem processador Qualcomm e pra fazer de forma gratuita não tem mais procedimentos. Então, eu vou te mostrar como fazer com o método funcional, usando a ferramenta Locktool e o arquivo Firehouse. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero dizer que toda semana eu tô aqui trazendo novos conteúdos práticos, atualizados e atuais que vão te ajudar a se tornar um profissional em desbloqueio em software de smartphone. Por isso, se inscreva aqui no canal, deixa o like e ativa o sininho de notificação. E quero dizer também que todo o conteúdo que nós usamos aqui no vídeo, todos os programas e arquivos aí, eu vou deixar pra você lá no nosso site, pra você baixar sem vírus e sem propaganda. Então, agora, vamos juntos fazer conta Google de A11, o A115M bloqueado na conta Google. E caso não dê certo, por algum motivo, o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos pra você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E pra você fazer o desbloqueio do seu A11, do que você vai precisar? Você vai precisar ter a Unlock Tool ativada aí, link vai estar na descrição pra você ativar a sua Unlock Tool três meses, seis meses ou doze meses comigo. Além da Unlock Tool, você vai precisar também do Testpoint, né? Vou deixar aí a fotinha dele também na postagem pra você verificar. E os drivers Qualcomm precisam estar instalados já no PC, ok? Tudo isso você encontra no nosso site www.viverdeassistencia.com.br. Vai precisar também do arquivo Firehalls. Olha aí, ele tá aí já descompactado. Você vai achar ele aqui também no nosso site em Downloads, arquivos, pra você baixar sem propaganda, já testadinho pra você. Então, tá tudo muito fácil, é só você acessar o site que você vai ver tudo isso aí, ok? Tanto o driver quanto o arquivo. Então agora, nós vamos lá, vamos abrir um Lock Tool. Processando aí, olha só, um Lock Tool aberto. Então vamos lá. Aqui, pra chegar pra esquerda pra você ver. Lock Tool aberto, você vai direto na guia Qualcomm. Na guia Qualcomm, você já vem aqui na opção Custom. Pode desmarcar aqui Server, pode desmarcar. Você vem aqui em Custom, tá? Então eu tô na guia Qualcomm. Desmarca o Server Custom. Vou aqui, ó, no Firehalls, vou buscar Load Firehalls. Vou até o local onde eu deixei. Eu deixei na área de trabalho. Eu baixei e descompactei esse arquivo. Tá aí, ó. Arquivo. Pronto. Já busquei ele. Agora, vou te mostrar o testepoint aqui, ó, pra comparar. Vamos aqui na placa do aparelho. Vamos lá, vamos lá pra aparelho. Aqui no aparelho, primeiro passo, ó, desconectar o flex da bateria. Então, ok, desconectei. Olha o testepoint aí, ó. Identifica o local com exatidão. Então, vamos lá. Achei o testepoint. Pincei e agora insiro o cabo no computador. Ó, foi reconhecido. Já vou tirar a pinça. Tirei. Vou minimizar o testepoint. Olha, Qualcomm HSUSB que é Deluder. Foi reconhecido. E, é claro, o driver tá instalado. Então, agora, o procedimento é muito simples. Feito isso, você vem aqui, ó, em Boot Device. Clica em Boot Device. Boot Device tá fazendo a leitura. Read, Bootloader e Info. Informações do Bootloader. Fazendo a leitura. Pronto, ó. Leitura pronta, ó. Ele te mostrou agora os arquivos lidos aí, ó. Toda a leitura do Bootloader feita aí. Ok. Então, agora, você já vem aqui mesmo, né? Nessa leitura dessas partições aqui. E você vai descer até achar o arquivo chamado persistente. Então, você vai descer, ó. Persistente. Persistente. E se você prestar atenção, eu vou subir só um pouquinho. Tem persiste e persistente. Você vai pegar o persistente. Não esquece. Persistente. Esse é o arquivo aqui que você precisa. Feito isso, agora, você clica com o botão direito, ó. No arquivo, persistente. E aí, você vem na opção Erase Persistente. Pronto. Erase Persistente. Ok. Feito isso agora, você pode minimizar. E agora, nós vamos para o procedimento lá na parede. Então, vem aqui. Vou desconectar o carro, o USB. Para que está o flex da bateria. Vou ligar o aparelho. Enquanto o aparelho vai ligando, eu quero que você deixe o seu comentário. E aí, você já usou o arquivo Firehouse para fazer algum desbloqueio? Ou mesmo, você já usa um Locktool? Se sim, deixa aqui embaixo o seu comentário. Se você fez um outro modelo de aparelho, deixa aqui embaixo o seu modelo. E o aparelho segue iniciando. E quando ele vai iniciar, eu tenho uma novidade excelente para você que quer se tornar um profissional de manutenção de desbloqueio em smartphone. Olha só essa novidade que chegou aí. E agora, você pode se tornar um profissional em desbloqueio e software de smartphone. Acabamos de lançar na plataforma Hotmart uma série de cursos que vão te ajudar a se tornar um Locker profissional. Tem curso para iniciantes que não tem conhecimento em software nenhum. Está começando do zero. Tem curso para intermediário focado em semidefinitivo de Xiaomi e iPhone. E tem também curso avançado para te mostrar todos os segredos de servidores internacionais Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone. E quando você adquire um de nossos cursos, além de você se capacitar, você ainda contribui para o crescimento do canal. Link na descrição para você se inscrever agora. Muito bem, olha só. Inicializou. Vamos lá. O que você tem aqui? Iniciar. Próximo. Vamos fazer as configurações iniciais. Vamos fazer as configurações iniciais para você aqui. E aqui justamente, ele já deu. Antes disso, olha aqui. Ele já me deu a opção de pular. Ele parava naquela mensagem. Está certo? Então, eu já vou pular. E agora sim, eu vou fazer as configurações iniciais. Espera lá. Não vai embora não. Você vai perder o mais importante. Eu tenho que ir embora ainda. Toda vez que você termina de fazer um desbloqueio de contabilidade, você tem que fazer uma coisinha aí. Não vai embora. Senão, vai perder o melhor. Terminamos a configuração inicial. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que resetar o aparelho. Não pode esquecer. Tem que resetar obrigatoriamente. Então, o que você faz? Nas configurações, cliquei na engrenagem. Aqui, você pode digitar fábrica ou resetar. Vamos fábrica. Que às vezes é mais rápido. Demora um pouquinho, às vezes pra achar. Opa. Restaurar padrão de fábrica. Olha aí. Está aí. Restaurar padrão de fábrica. Já até marca. Fica de forma mais evidente. E aqui, você vem redefinir. E aproveitando que você chegou até aqui, eu tenho um presente pra você. Eu vou deixar no card aqui um outro procedimento em que eu uso um Locktube pra fazer outro aparelho usando o arquivo Firehouse. Ou seja, se você não tem esse outro arquivo, corre aqui. Nesse vídeo, você vai pegar esse arquivo de Firehouse. E está liberado na descrição do vídeo aí, de graça pra você. Então, clica aqui. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo. E... Aquele abraço.